Mega Filmes Vitrine Oktoberfest O primeiro final de semana da Oktoberfest foi de muita alegria e diversão Esse camarote aqui da RPS tá amplo, qualificado, celebridades, convivência, fraternidade, realmente uma maravilha Com uma vista privilegiada, empresários e visitantes observaram os shows, atrações e a grande movimentação da festa no camarote VIP Fala galera da RPS TV, aqui é o Miguel Romulo, diretamente do camarote da RBS, aqui da Oktoberfest em Blumenau Tô gostando bastante, espero vir mais anos e quem não veio, venha, porque a cultura alemã é muito legal Se você tá em casa, se você tá pensando o que vai fazer no próximo final de semana Eu aconselho, camarote VIP Eisenbahn da Oktoberfest é o melhor lugar pra você curtir a segunda maior festa germânica do mundo Vitrine Oktoberfest Divulgação RBS TV